A gente está de esperança aqui, a gente vem saindo do Parque Bolha, agora são 10h45. A informação que a gente tem é que o setor de trauma não está funcionando, o setor de emergência não está funcionando. Nós temos aí a greve por falta de pagamento dos funcionários, o prefeito mais uma vez sendo culpado pela falta de atendimento da saúde. Aqui o setor de trauma está fechado, não está funcionando. Nós temos a entrada ali, a outra entrada que eu vejo que a gente está na vida. O funcionário contratado ali, para a gente não filmar, para não dar nenhum problema para ele, tem muita atenção em morar. A recepção da feita, eu tenho uma conta greve, os funcionários contratados estão vindo trabalhar, os funcionários estão vindo trabalhar, fazendo o seu serviço, fazendo o seu trabalho, sem receber, mas o atendimento de emergência está parado, não está havendo atendimento no Hospital Jardim Esperança. É uma situação muito precária, muito complicada, que deixa a gente extremamente preocupado com o que está acontecendo. Nós tivemos agora na UPA do Parque Bolha, onde a situação também é ruim, mas aqui no Jardim está pior ainda. Aqui a gente praticamente não está tendo atendimento, falta do cumprimento de acordo do governo com os servidores. Nós tivemos lá na UPA, vemos falta de material também de atendimento, falta de estrutura de um modo geral. Então é uma situação muito preocupante, a gente está preservando aqui a imagem e a identidade dos servidores contratados, que mesmo sem terem recebido o pagamento de maio ainda estão vindo trabalhar. Olha só, o pagamento de maio, que era para ter sido recebido até o quinto dia útil do mês. Hoje é dia 22, esses funcionários não receberam. Mesmo assim vem trabalhar, vem dar o seu suor, vem dar o seu sangue e o atendimento está deficitário. A falta de atendimento de material é cada vez mais complicada. Os maiores hospitais do Cabo Frio, um hospital de bairro, que atende várias localidades em volta, Reserva do Peró, Jardim Esperó, Parque Odorado 1, 2, 3, Monte Alegre 2, 3, está nessa situação. Ele vem procurar atendimento, o nosso mandato vai tomar medidas enérgicas em relação a isso hoje mesmo. Obrigado.